Fala rapaziada, Samuel Ribeira aqui começando mais um vídeo de vlog aqui pro canal. Rapaziada, hoje o vídeo aqui vai ser, hoje eu vou mostrar a minha rotina do YouTube aqui que eu faço meus vídeos, que eu posto os vídeos certinho na semana, que eu tô postando agora toda segunda, quarta e sexta, tudo certinho sem falha, eu tô postando de game, de vlog, todos os vídeos eu tô postando aqui certinho sem falha. Vou mostrar pra vocês aqui as rotinas, tudo que eu faço diariamente, a semana toda, então acompanha o vídeo aí até o final, que o vídeo vai tá muito top, porque tem várias pessoas que me perguntam como é que eu faço pra postar os vídeos certinho aqui no canal, sem falha nenhuma quando eu falo, então acompanha o vídeo aí. Então se você gostar desse vídeo aqui também, você já deixa muito seu like aí, já pra me ajudar, e também já se inscreve aqui no canal, porque é vídeo toda segunda aqui no canal de vlog, às 10h45, toda segunda tem vídeo novo aqui no canal de vlog, então se inscreve aí já pra me ajudar, e também já comenta várias ideias de vídeo aqui, que vocês querem ver aqui nos comentários, comenta várias ideias de vlog, que eu vou tá querendo gravar vários vlogs aqui, as ideias de vocês, vou tá querendo gravar, e também já me segue no Instagram, que vai tá aqui no link da descrição. Rapaziada, então é isso, primeiramente eu tenho uma semana que eu, de muito tempo eu planejei, né, pra mim fazer, pra mim gravar meus conteúdos, tudo certo, sem me consumir muito, tipo, ficar consumindo pra mim não cansar demais, eu tenho os dias certinhos. Toda segunda, né, eu faço tal coisa, eu gravo primeiramente, toda segunda de manhã, eu acordo, gravo cedinha os vídeos de jogo, né, de jogo, porque eu tenho canal de jogos, já se inscreve aí também, aí eu gravo já os canais de jogo, segunda de manhã, aí eu espero meio-dia ou a tarde por aí, eu já passo meus vídeos, então vamos lá, né, vou explicar melhor o detalhamento aqui pra vocês, então vem aqui já, né, vamos mostrar aqui, aí, ó, vou mostrar aqui pra vocês já, né, as coisas que eu faço aqui, aí tá me filmando, me filma certinho que eu vou já mostrar aqui, ó, primeiramente, aqui eu já faço aqui, ó, eu venho aqui, né, gravo minhas gameplay, tudo que é pelo certinho que eu gravo minhas gameplay, venho aqui, ó, gravo tudo, boto minha câmera aqui, meus equipamentos, tudo aqui, já começa o meu game, quer dizer, aí então é isso aí, ó, primeiramente de manhã, toda segunda, eu gravo o jogo, faço as gameplay, pra mim, posso estar toda segunda, quarta e sexta aqui pra vocês, mas é isso, pronto, gravei minhas gameplay de manhã, que eu fico umas 4, 5 horas grava nessas gameplay, aí, da meu dia pra tarde, eu passo os vídeos pro meu PC, eu passo uns videozinhos aqui pro meu PC, né, pra mim editar depois, aí quando chega de noite, por aí, eu edito meus vídeos, tudo aqui pelo Premiere, é tudo, eu descarrego toda a câmera, arquivo bruto, arquivo vídeo, tudo que tiver, que eu gravei de manhã, eu descarro, eu coloco aqui no PC, meu dia, da meu dia pra tarde, quando chega mais de noite, eu venho aqui pro editor, jogo os vídeos no editor, começo a editar tudo, então, toda segunda-feira, os vídeos saem tudo pronto aqui, eu gravo segunda de manhã, meu dia da tarde, eu passo os vídeos pro PC, descarrego câmera tudo, aí da noite, eu edito, faço tudo. Mas é isso, né, então, minha rotina de segunda, que eu faço sempre aqui, toda semana que começa uma nova semana, um ciclo novo, eu venho aqui, faço essas mesmas coisas que eu falei pra vocês, de manhã eu gravo, à tarde eu passo o vídeo pro PC, à noite eu edito, e os vídeos tá prontos, só na segunda, os de jogo, tá tudo pronto. Agora, vamos pra terça-feira aqui, a terça-feira, então, a terça-feira é mais clean aqui pra mim, é mais, tipo, né, muito mais produtivo, terça-feira eu faço as capas dos meus vídeos, né, de game, eu venho aqui, terça-feira, eu pego meus vídeos que eu gravei, eu reviso o vídeo todinho pra mim, escolher uma capa top aqui pro vídeo, eu tiro foto aqui, a tela, aí eu faço minhas capas, qualquer hora do dia que eu tiver mais disponível, eu venho aqui, eu procuro as capas no vídeo certinho, tiro foto, e venho aqui no Photoshop, ó, e venho aqui no Photoshop, tudo, edito capa, faço montagem, tudo que vocês imaginar, eu faço aqui no Photoshop, mas então eu vou descarregando o vídeo, tudo certo, de acordo com o que vocês for pensando em que eu vou fazendo, essas capas que vocês veem aqui no meu canal, eu venho aqui toda terça-feira, toda terça, não é nem quarta, nem segunda, nem sábado, nem domingo, toda terça, aí eu venho aqui, passo as capas pro Photoshop, edito aqui, boto as minhas caricaturas que eu já tenho tudo salvo aqui, ó, eu tenho tudo salvo aqui já no meu PC, ó, tudo salvo aqui já pra ficar pronto pra hora dessa, né, ou quando eu estiver fazendo as capas, pegar só a caricatura aqui, PNG, eu botar ali e fazer minha capa, mas é isso, a de terça aqui, eu faço só isso aí, pronto, aí, terça eu fazendo essas capas, aí segunda, terça, eu já faço o canal de game todo, aqui os vídeos já tá tudo pronto, aí só falta postar, pronto, os de game já foi, segunda, terça eu gravo os de game, aí agora é da quarta pra sexta, que agora é os de vlog, então agora os de vlog, eu começo quinta, eu tenho uma quarta, né, que eu fico de folga, que eu faço as coisas, resolvo as coisas quarta, quarta eu tô de boa, não conta, então vamos pra quinta, quinta eu gravo o vlog, tudo igual eu tô gravando esse vlog aqui pra vocês, é a minha quinta, é hoje que é quinta, então é isso, então quinta, eu gravo o vlog aqui pra vocês, qualquer tipo de vlog, eu começo quinta a gravar, aí eu gravo meus vlogs quinta, aí quinta de noite ou a tarde eu faço os vídeos pro computador aqui, aí eu falei, é o mesmo processo, aí eu faço os vídeos pro computador aqui com as pastas, aí quando é sexta-feira, sexta-feira eu edito meus vídeos, eu edito tudo aqui, os vídeos tudo, aí terça-feira à tarde ou à noite eu faço minhas capas de vlog, eu venho aqui, tiro minhas thumb, faço minhas capas de vlog, aí eu edito tudo aqui certinho, pronto, os de vlog já tá feito, né, é fácil, muito mais fácil que os de game, porque de vlog eu posto só um por semana no canal, os de game eu tenho que postar três, segunda, quarta e sexta, às onze e quarenta e cinco certinho, aí é mais difícil, porque de vlog eu posto só um, né, toda segunda, aí é mais fácil, por isso que eu gravo quase chegando no final de semana, então, aí agora é na sábado, bora no sábado e domingo, porque no sábado e domingo tá meu trabalho, aí no sábado eu venho aqui, né, no meu YouTube tudo, eu posto meus vídeos, então, eu boto meus vídeos tudo pra programar aqui de sexta pra sábado, deixa o PC todo virar da noite, pra ocupar meus vídeos tudo no YouTube sem faltar nenhum, aí quando chega sábado, eu venho aqui de manhãzinha cedo, eu pego o começo do canal de game, eu vou no YouTube, boto título, thumb, boto capa, eu boto tag, eu boto descrição, eu coloco o que vocês imaginarem aqui, ou com meus vídeos eu deixo programado, eu programo meus vídeos todos nos sábados de manhã, de jogo, de vlog, eu deixo tudo programado, porque aí quando chegar na semana, os vídeos toda segunda, quarta e sexta, saem certinho igualmente, e também os de vlog, saem toda segunda, então sábado é meu dia de programar os vídeos, que eu já concluí todo o processo de edição, de gravação, de thumb, então eu deixo mais esse espaçozinho, só pra mim não se perder, né, no meio do caminho, e postar vídeo errado, postar coisa errada, então eu faço essa minha semana, minha meta é essa, né, minha semana de trabalho, teve muito tempo que eu já fiquei assim, eu só construí nessa semana, né, pra mim só me equilibrar, mas então é isso, né rapaziada, essa aqui que é a minha rotina do jogo, de vlog, tudo que eu gravo no meu canal, mas então eu acabei de falar pra vocês aqui, como é que é a minha semana, a minha rotina, que eu posto os vídeos certos no YouTube aqui pra vocês, pra mim não me consumi muito, mas agora eu vou mostrar mais que detalhe assim, meio por cima, a minha coisa aqui no editor de vídeo, né, quando eu vou pegar vídeo, eu descargo tudo pra cá, né, esses vídeos aqui, ó, descargo tudo pra cá, vou fazer com o de vlog aqui, né, pra vocês verem aqui como é que eu faço, né, meio que, faço uma edição mais que leve, ó, deixa eu mostrar aqui, uma edição básica aqui que eu falar aqui, ó, vou mostrar pra vocês, né, faço minha edição básica aqui, né, aí como é que tá, faço minha edição básica, que aí depois eu vou organizando tudo, minha semana do vídeo, e também rapaziada, só tem um dia aqui que eu nem, nunca contei aqui no canal, que eu fico só anotando ideia de vlog, de jogo, eu fico anotando as ideias aqui na playlist, ó, na planilha, não vou mostrar porque senão vai, senão vai me coisar aí, ó, só por cima, aí ó, só por cima mesmo, aí eu tenho esse dia, né, que eu coloco aqui, que eu fico anotando ideia, eu venho pro PC, fico o dia todo anotando ideia, anotando ideia de vlog, de jogo, vídeo que eu gosto de gravar, fico pegando as ideias, pra nunca faltar vídeo aqui no canal, eu faço isso aí geralmente na quarta, que eu tô de folga, ou no domingo, que eu tô sem fazer nada, né, aí eu venho aqui, sento no PC, eu olho minha planilha, eu vejo o que que tem pra me fazer, minhas ideias de vlog, que eu gosto de fazer, jogo, jogo que tá mais falado, esses coisas aí, eu venho aqui, anoto, faço minha planilha zona, esse dia eu acabei de fazer uma planilha, porque eu tava com poucas ideias de vlog, né, aí eu fiz uma planilha boa, boa, boa mesmo, que vai durar muito, aí eu vou, toda semana eu faço isso, né, mas isso aqui não é tão, tem dia que eu não, tem semana que eu não faço, tem semana que eu faço, mas essa semana dos vídeos de edição, tudo que eu mostrei pra vocês, eu faço toda semana, certo, gente, segunda até sexta, mas então é isso, né, rapaziada, eu mostrei aqui pra vocês, tudo aqui, minha rotina do YouTube, que eu faço, que eu produzo meus vídeos, que eu posto meus vídeos certos no canal, aqui, ó, eu posto tudo, não falta nenhum, 23 horas, 2 dias, 5 dias, uma semana, uma semana, duas semanas, duas semanas, duas semanas, agora o de vlog, um, três dias atrás, uma semana, duas semanas, três semanas, um mês, eu posto tudo certinho aqui, não tem nada de atraso que não, então você já se inscreve aqui no canal, porque tem vídeo toda segunda, no canal de jogo, tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, às 11h45, tem vídeo novo aqui no canal, e no de vlog, toda segunda, tem vídeo novo às 10h45, então vai aqui, se inscreve, ativa o sininho, para não perder nenhum vídeo, e se você gostou desse vídeo aqui, eu fiz esse vídeo mais, porque tem pessoa que me pergunta, como é que é minha rotina aqui no YouTube, como é que eu faço, para não atrasar nenhum vídeo, para postar tudo certo, e também conseguir aqui ainda, tipo, ficar aqui mais de boa, então é isso né, você me consumir muito, então se você gostou desse vídeo aqui, eu explicando, você já deixa muito seu like aí, já para me ajudar, e também já comenta aqui agora, comenta nos comentários demais, isso que eu falei, comenta várias ideias, porque essas ideias que vocês falam, eu vejo aqui no PC, certo, fico anotando aqui na minha planilha, então isso aí é muito importante, para vocês que querem ver vídeo, então vai nos comentários, comenta várias ideias de jogos, de vlog, qualquer ideia vai lá, comenta, que eu vou estar analisando, vou estar respondendo vocês, e já me segue no Instagram, no Facebook, que vai estar aparecendo aqui na tela, no link da descrição, e é isso, falou rapaziada, até o próximo vídeo, E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri